Então, queridos, dando então sequência à nossa série de pré-reformadores, chegamos em Girolamo Savonarola. Eu vou tratar ele nessa aula como Jerônimo, até por uma questão de pronúncia, é mais fácil. Esse Girolamo tem esse nome por conta da sua região, Itália, lá em Florença. E eu separei aqui para os irmãos, como é tradição em quase todas as aulas, uma frase para a nossa reflexão antes do estudo, mas propriamente um versículo bíblico, em Romanos capítulo 11, versículo 5, Paulo diz, também agora, neste tempo, ficou um remanescente segundo a eleição da graça. Por que eu trouxe esse texto? Porque é comum entre os irmãos aquela sensação de quando estudamos a Idade Média, de enxergamos ali a Idade das Trevas, um período em que a igreja não existiu, enquanto verdadeira, enquanto uma igreja viva, ali existia um falso cristianismo. Essa é a perspectiva que alguns irmãos têm. E esse sentimento, ele já aconteceu em outras épocas, e uma dessas épocas foi o período de Elias. Elias também teve essa sensação de que no período dele, ele era um dos únicos profetas do Senhor que ali permanecia fiel. E a resposta que ele recebe é o quê? Que haviam sete mil que o Senhor havia reservado para ele, que ele não era o único que havia sobrevivido àquele tempo. E a mesma coisa que no período de Paulo. No período de Paulo, ele traz essa discussão novamente, ele cita Elias e fala sobre o remanescente fiel que Deus sempre o separou. O ponto é, durante a Idade Média não foi diferente. Ainda que a impressão seja essa de que não haviam verdadeiros cristãos, se estudarmos melhor, veremos que existiam sim. Existiam pessoas que discordavam daquilo que estava acontecendo, mas muitas não tiveram vozes. Até porque temos que entender também que o processo de divulgação de informação naquela época era muito diferente. Nem todo cristão que ali permaneceu fiel tinha acesso à escrita, conseguia publicar um livro. Então, dessa forma, eu queria que os irmãos tivessem isso em mente. A igreja, ela nunca deixou de existir, irmãos. Nunca houve um período em que a igreja morreu. O período da Idade Média não foi um período das trevas nesse sentido de que não houve cristão. O Lauro falou sobre isso na aula dele, eu achei bem bacana, mostrando pontos virtuosos da Idade Média, inclusive. Mas, vamos então ao roteiro da nossa aula, tendo isso em mente. Eu gostaria, então, irmãos, nessa aula, iniciarmos com o contexto em que viveu Jerônimo Savonarola. Eu vou abordar um pouquinho daquilo que já foi nas aulas passadas abordado. O contexto é muito parecido, que é o contexto da Idade Média. Aqui nós estamos falando de século XV. Após isso, eu vou abordar com os irmãos algumas curiosidades da vida de Jerônimo Savonarola e passar para algumas controvérsias. Analisaremos também alguns pontos questionáveis da teologia de Jerônimo Savonarola. E responderemos uma pergunta interessante, que eu poderia ter colocado, inclusive, na capa. Foi Jerônimo Savonarola um pré-reformador? Por que eu trago essa discussão? Porque essa discussão existe. Existe entre alguns teólogos, alguns historiadores. Se ele foi ou não um pré-reformador. E nós vamos abordar essa questão próximo do final da aula. E concluiremos com alguns pontos positivos e negativos da vida e das obras de Jerônimo Savonarola. Tá bom? Então vamos começar com o cenário nos dias de Jerônimo. Esse é o período em que viveu Jerônimo Savonarola, chamado de período do renascimento. Note que eu coloquei ali a data que vai do século XIV ao século XVI, porque esse período, irmãos, ele não foi um período pontual na história, em que tudo aconteceu em um ano só, em uma data específica. Ele é um período progressivo. E o que caracteriza esse período? Uma mudança na forma como as pessoas, principalmente na Europa, pensavam a respeito da teologia, a respeito da política e também a respeito da filosofia. Como assim da filosofia? A forma como as pessoas enxergavam o mundo ali mudou muito. Passaram a questionar mais. Então essa é uma característica interessante do período de Jerônimo Savonarola. E esse período do renascimento trouxe algumas marcas. Nós podemos ver essas marcas. Por exemplo, com o aumento da riqueza da igreja. Uma das marcas desse período foi a riqueza que a igreja católica adquiriu, seguido de um declínio moral e de uma perda gradativa do poder político. Esse aqui, irmãos, é o período das indulgências. A prática das indulgências estava muito forte nesse período e isso incomodou muita gente. Embora nem todos tiveram a oportunidade, como eu disse, de escrever, mas incomodou. E eu posso dizer que nós temos a igreja enriquecendo financeiramente, nós temos a igreja empobrecendo moralmente. Novas práticas para arrecadação de dinheiro vão surgindo. E uma outra característica interessante é que a igreja começa a perder aquele seu poder político. Muito por conta do fortalecimento dos reis. Os reis, eles ganharam muito apoio da população porque eles iam nas batalhas, voltavam das batalhas com aquela fama de herói, de alguém que foi à luta e voltou para proteger o seu povo. Então, acaba-se que o quê? O poder do rei, ele começa a crescer. Isso não significa que a igreja perde o seu poder completamente, longe disso. Mas só há um fortalecimento da monarquia nesse período. Certo? Então, uma outra característica foi o direito que algumas cidades da Europa conquistaram de decidir o seu próprio destino. Alguma delas migraram para uma forma republicana de governo, tornando-se, em essência, repúblicas independentes. Por que eu trouxe essa característica? Ela é muito importante para o nosso estudo. Uma das cidades que nós vamos estudar, principalmente, é a cidade de Florença, na Itália. Essa cidade que foi, inclusive, a cidade que Jerônimo Savonarola exerceu o seu movimento, ela foi o berço do Renascimento. Muito dessa perspectiva questionadora, tanto em termos políticos, um tanto revolucionária, tem início em Florença. Essa foi uma das cidades persas desse movimento. E Jerônimo Savonarola, então, ele atua em Florença, tem muita influência política lá. Nós vamos ver isso um pouquinho mais para frente. E é graças a esse cenário, entendeu? Isso não existia antigamente. Então, as cidades passam a ganhar algumas certas independências, auto-autonomia. Havia ali o quê? Um tipo de governador soberano. Mas esse governador soberano precisava contar com o apoio do povo. Porque existiam até mesmo, em algumas cidades, partidos concorrentes. Então, ele precisava ter a manutenção do seu poder, fazer algo para manutenção do seu poder. E aqui entramos, então, na vida. Tendo o contexto histórico em mente, vamos, então, para a vida de Jerônimo Savonarola. Informações básicas sobre quem foi. Jerônimo nasceu em 21 de setembro de 1452 em uma das mais importantes cidades da Itália, Ferrara. Isso é importante por quê? Porque pessoas que nasciam em cidades mais ricas tinham condições de estudo. E isso foi muito importante para Jerônimo. Ter condições de adquirir uma boa oratória, de conhecimento de línguas, de idiomas. Isso foi muito importante na vida dele. Ele estudou medicina, por influência de seu avô, até os 16 anos. E durante esse período, que ele desenvolveu um senso de devoção que mais tarde o levaria à vida monástica e ao ministério em Florença. Talvez surja dúvida para os irmãos. O que aconteceu nesse período, enquanto ele estudava medicina, que despertou ele para o monastério? Não sabemos. Não há registro do que exatamente foi um gatilho para que ele desistisse, desanimasse com a medicina e fosse para o monastério. O ponto é que, nessa época, era muito comum associar serviço a Deus, santidade, a vida eclesiástica ao monastério. Essa ideia da igreja católica, dicotômica, de que existe o sagrado e o secular, era muito mais forte nessa época. Então, a pessoa que queria realmente servir a Deus, ter uma vida santa, ela entendia, eu tenho que ser padre, eu tenho que seguir para o monastério. Certo? Ele perde, então, o desejo de dar continuidade aos estudos médicos e passa a ansiar as coisas de Deus. e isso ele faz a contra gosto de seus pais. A família de Savonarola tinha uma tradição na medicina. O avô de Savonarola foi médico, como consta no primeiro tópico ali. E ele abandonar a medicina foi algo que frustrou a sua família. Ele teve que ir contra a sua família, a vontade da sua família para poder, então, estudar. Temos aí uma primeira reivindicação, né? Um primeiro, melhor dizendo, o primeiro sacrifício por parte de Jerônimo na sua biografia. E ele estuda, então, num importante mosteiro, que é o mosteiro dominicano de Bolonha. Savonarola em Florença. Esse é um tópico muito importante porque é aqui que ele desenvolve o seu ministério em Florença. Aqui eu coloquei uma imagem de onde Savonarola pregava. Mas nos dias atuais. Isso virou um museu. Já já eu vou colocar aqui um nome. Em Florença, Jerônimo, ele desenvolve o seu ministério quanto padre e influenciador político. Savonarola, então, ele não se limitava apenas a questões teológicas. Ele também influenciava a cidade de Florença politicamente. Ele adquire a reputação de profeta do julgamento por chamar os homens ao arrependimento. Essa é uma característica muito interessante. E quando nós lemos alguns trechos dos sermões de Savonarola, rapidamente identificamos um paralelo com João Batista. Ele utiliza, inclusive, frases que João Batista utilizava em seus sermões, como raça de víboras, coisas do tipo. O chamado arrependimento era uma máxima. era a tônica dos sermões de Jerônimo. Ele constantemente chamava o povo ao arrependimento. Nós veremos também mais disso. Com a fama, como pregador crescendo, foi oferecida a prelazia, espécie de liderança, do Mostério Dominicano de São Marcos, aquele ali, que hoje é um museu. Após assumir essa responsabilidade, seu sucesso foi imediato. Aqui tem uma história muito interessante de quando o Savonarola assumiu a prelazia. O que acontece? Naquela época existia um costume que todo novo reitor ele precisava prestar homenagem ao soberano da cidade, ao governador. E quando chegou essa informação ao Savonarola, ele recusou. Ele recusou e disse as seguintes palavras, de jeito nenhum que eu irei prestar essa homenagem. Considero que devo minha eleição somente a Deus e a ele somente jurarei obediência. Irmãos, não precisa pensar muito para saber o que aconteceu, né? Ele ganhou na hora a antipatia do soberano da cidade, um homem muito famoso historicamente, chamado Lorenzo O Magnífico. Ele gostava de se titular O Magnífico. Então, pelo apelido já dá para ter uma noção do perfil do cidadão, né? Então, Lorenzo, ele fica profundamente ofendido com essa situação porque ele contava em ter o apoio e a amizade de Jerônimo, porque ele via que a fama de Jerônimo era grande. E como eu disse para os irmãos, nessa época, os soberanos locais, os governadores, eles precisavam de ter apoio da população. Então, eles queriam todo o apoio possível. Ele queria manter o poder dele. Por isso, ter o apoio de Jerônimo para ele seria maravilhoso. Era uma garantia de força política naquela cidade. E ele diz, inclusive, há uma frase de Lorenzo muito interessante. Ele fala o seguinte, olha, vocês viram? Um estranho veio até a minha casa e, mesmo assim, ele não separa um tempo para me visitar. Então, Jerônimo realmente pegou uma antipatia muito grande por Lorenzo e nem sequer foi visitado. Entendeu? Os irmãos conseguem pensar em algum paralelo bíblico de algum personagem bíblico que agiu semelhante? Alguém consegue? Essa participação dos irmãos eu conto agora. Temos o exemplo de João Batista, temos o exemplo de até Mordecai. Mordecai, nós tivemos a exposição bíblica no livro de Ruth e vimos que, perdão, no livro de Externo e vimos que parte da sua postura se deu por um orgulho. Aqui não sabemos exatamente que tipo de homenagem, do que consistia essa homenagem, se foi ou não uma questão de orgulho por parte de Jerônimo. Mas o fato é, ele também apresentou esse confronto com a autoridade e, a partir daí, acontece uma rivalidade entre os dois, uma animosidade. Certo? O impacto dos seus sermões. Quem é aquele ali? Aquele ali, irmão, separei uma foto, não sei se dá para enxergar muito bem, é uma pintura que retrata Lorenzo Magnífico olhando uma escultura de Michelangelo. Certo? Foi um contemporâneo de Jerônimo Savonarola, Michelangelo, e tem uma escultura. Seus sermões. Então, o impacto dos seus sermões. Seus sermões de condenação dos males da igreja fizeram com que ele fosse odiado por uns mais admirado por outros. Ele era severo no julgamento do caráter das pessoas e pregava seus sermões com ousadia, sempre expressando o pensamento de que não temia homem algum. Ele era um excelente orador. As pessoas, elas tinham a atenção com facilidade presa nos sermões de Savonarola. Ele conseguia cativar as pessoas, as grandes massas. Pregava no idioma local, tinha uma boa comunicação com elas e não poupava ninguém. O alvo era para ricos e pobres e inclusive criticava a hierarquia da igreja católica. Olha só, um outro alvo constante dos seus sermões era o Papa Inocencio VII, o qual havia casado seu próprio filho com uma filha do governador de Florença, Lorenzo. e em contrapartida ele havia nomeado um filho de Lorenzo a cardeal. Quantos anos os irmãos acham que tinha esse filho de Lorenzo que foi nomeado a cardeal? Podem chutar à vontade, sem medo de errar. Quantos anos tinha o filho de Lorenzo que foi nomeado pelo Papa para ser cardeal? Doze, mas está muito perto, treze, bateu na trave. Treze anos e ele assumiu um dos postos mais altos da hierarquia católica com treze anos. A politicagem entre Papa e soberanos da época era muito grande. Como eu disse para os irmãos, pelo fortalecimento que ocorre por parte dos reis, os Papas passam a negociar mais com esses reis para ter autonomia naquelas cidades também. E isso deixou, isso foi, melhor dizendo, um alvo muito grande nos sermões de Savonarola. A tônica dos sermões de Savonarola passa a ser exatamente um chamado, um alerta quanto às consequências da falta de arrependimento. Essa pergunta é muito interessante porque, exatamente, nessa época era muito criticado por parte de alguns padres mais conservadores, por assim dizer, que eram mais firmes na teologia católica, a falta da observação do celibato por parte de outros padres. Então, acontecia de um Papa ter filhos, muito comum isso. Eles criticavam, eu li muitas críticas inclusive de padres que faziam isso. Ele criticava bispos que estavam acima da hierarquia dele porque percebia essa falta de observação ao celibato. Então, toda essa influência conquistada por meio dos seus sermões leva Jerônimo a Savonarola ao poder de Florença. Mas vamos entender melhor como que foi esse negócio do poder, da influência política de Jerônimo Savonarola aqui. Vamos lá. Com a morte de Lorenzo, o seu filho, Piero de Medício, sucede, mas foi Savonarola quem revelou ser o homem mais poderoso daquela república. Nessa condição, ele começou novamente a profetizar a queda dos Medício e ganhou o apoio de grande parte da população de Florença. Irmãos, tem uma história muito interessante também a respeito da morte de Lorenzo ou Magnífico que quando ele está acamado ciente de que iria morrer ele manda chamar quem para fazer a extrema unção? Quem os irmãos acham? Jerônimo. Então, Jerônimo é chamado por Lorenzo para administrar a extrema unção, mas ele coloca uma condicional. Ele diz, eu só farei a extrema unção, só te libertarei dos seus pecados se você restituir os direitos que tomou dos florentinos. Direitos de voto, direitos de comércio que haviam sido tirados por Lorenzo. ele coloca essa condicional. E o que os irmãos acham que o Lorenzo respondeu? Um homem vaidoso como ele que se auto intitulava o Magnífico. Claro, respondeu que não, não iria fazer isso, preferia morrer sem aquela bênção de Jerônimo. E assim aconteceu, ele morreu sem receber a bênção da extrema unção lá de Jerônimo. o fato é que o seu filho não conseguiu ter o mesmo poder que o pai, ele não conseguiu ter aquela mesma influência política que o pai na cidade, ele perdeu feio para Jerônimo, porque enquanto o seu antecessor morria, Jerônimo se fortalecia, certo? Então, o Piero, o filho, não consegue manter a mesma influência política que o pai. Uma das profecias, e esse é um ponto na vida de Savonarola, profecias, essa mesma é a palavra, uma das profecias de Savonarola dizia que alguém descarregaria a vingança de Deus sobre a Itália. No dia 22 de agosto de 1494, Carlos VIII cruzou os Alpes iniciando uma bem sucedida marcha francesa contra os italianos. Então, aqui ele acerta. Aqui, a suposta profecia de Savonarola acontece. Temos, inclusive, na imagem, essa imagem, ela representa os franceses já instalados em Florença, essa invasão dos franceses naquela cidade. Savonarola permaneceria no poder durante os próximos quatro anos realizando reformas morais e políticas. Ele proclamou em Florença o reinado de Cristo e continuou suas denúncias contra os vícios e a luxúria. Aí os irmãos podem estar se perguntando, mas e Piero? Deixou isso acontecer? Piero foi expulso. Com a chegada dos franceses, a moral de Savonarola cresceu muito. Por quê? Porque ele havia profetizado e acontecido o que ele falou. Ali aconteceu. Ele falou, olha, vai acontecer essa invasão francesa. E ela acontece. Expulsa Piero, porque ele já não tinha mais influência. As próprias pessoas, os próprios moradores, como eu disse, ele precisava conquistar os moradores. Perdeu, não teve. Foi expulso. Savonarola, ele não recebe um cargo oficial de governador soberano, mas ele tem a influência política naquele local. Então, ele com a influência política consegue fazer com que se institua uma reforma moral naquela cidade. Ele consegue ter influência semelhante a Calvino em Genebra de criar leis, sugerir leis, por assim dizer. Sugerir leis. E essa influência dele foi responsável porque alguns jovens, alguns grupos de jovens da época se reunissem e instituíssem a fogueira da vaidade. Que fogueira foi essa? Calma, não foi uma fogueira que queimavam pessoas. Ela queimava objetos. A intenção dessa fogueira, depois muito criticada, posteriormente, queimava qualquer tipo de objeto que não fosse relacionado a Deus. Na visão deles. Então, assim, um espelho, maquiagens, obras de artes, manuscritos de músicas, tudo isso ia para a fogueira da vaidade. Esse movimento todo foi considerado, então, como o reino de Cristo, chamado de reino de Cristo, lá em Florença. Sempre pregando contra isso. A prática, a conduta das pessoas, a ênfase dele era sempre condenando a contradição das pessoas na sua prática, na sua conduta. Mas, houve a queda. Esse movimento de Savonarola, independente, por reformas, apesar de poderoso, colidiu com os interesses do papado, que já é um outro papa. O papa Alexandre denunciou Savonarola como herege e interditou suas atividades como pregador. Inicialmente, Savonarola obedeceu à determinação, mas depois disse que Deus lhe havia revelado que não deveria se submeter a um tribunal corrupto e continuou a pregar. Aqui nós temos uma característica que pode ser observada em todo pré-reformador e nos reformadores. A coragem. Eles eram resolutos em suas decisões, ainda que titubeasse como aconteceu com Lutero. Os irmãos, quando chega a aula de Lutero verão isso. Aconteceu com ele de dar aquela preciso de mais um tempinho para pensar. Aqui é a mesma coisa. Savonarola por um tempo até pensou em acatar, disse que acataria, mas refletiu e voltou atrás. Continuou se insurgindo contra a hierarquia católica. Esse papa, Alexandre, foi um papa, tem aqui inclusive no próximo tópico, Alexandre VI, ele foi um papa muito corrupto também. Ele é considerado por alguns como um dos papas mais corruptos da época, mais maldosos da época. Savonarola foi preso então, mas eu queria antes de destacar a questão da prisão de Davonarola, falar por que ele não foi de imediato, por que se institui um juízo contra ele. Exatamente porque nessa época o papa, como eu disse, a hierarquia católica já estava perdendo um pouquinho a sua influência política. Existia uma burocracia a mais, um julgamento a mais. E se Savonarola recuasse, se ele falasse eu me arrependo do que falei, havia chance dele receber realmente um perdão e não ser queimado. Pois bem, então ele é preso juntamente com dois amigos, juízes foram enviados de Roma por Alexandre VI com a ordem de efetivar a condenação de Savonarola à morte, iniciando assim um julgamento no qual a utilização de tortura foi frequente no dia 23 de março. Então, de 1498, os três montes foram queimados. Mas, irmãos, se Jerônimo Savonarola não tivesse perdido a influência política dele, ele não teria morrido, muito provavelmente não nessa época. O que aconteceu para ele perder a influência política? Essa era uma época, então, que começou a surgir grupos ligados ao papado, grupos mais fiéis à tradição católica e começaram a se levantar na cidade, a dividir o povo contra Jerônimo. E conta-se que surgem dois padres que desafiam Jerônimo a ver quem tinha razão. E o teste era o seguinte, eles iriam colocar uma fogueira em praça pública, esses padres iriam entrar na fogueira e Jerônimo também iria entrar. O que queimasse seria o herege. Essa era a proposta. Jerônimo recusa. Mas, um de seus amigos topa e mobiliza toda a cidade para assistirem ao espetáculo. o povo muito ansioso, querendo ver quem tinha razão ou não, aguarda, a data e a hora é estabelecida, chega a data, chega a hora, a fogueira é montada, mas cadê o amigo de Jerônimo? Ele atrasa, atrasa, daí chove. Chove e inviabiliza aquele desafio de acontecer. Provavelmente eles não remarcam, isso causa uma frustração muito grande no povo, a ideia de que eles ficaram com medo da parte de Jerônimo e ele começa agora então a perder definitivamente seu apoio popular e isso é crucial. Aí é a hora que o julgamento acontece e esse julgamento feito pela igreja católica utilizava muito a tortura como uma forma de fazer o indivíduo suposto herege a confessar os seus supostos erros, suas supostas heresias. Então ele é morto junto com seus dois amigos, mas resoluto entre suas decisões, não volta atrás. Passamos então agora para algumas controvérsias de Jerônimo. Com o passar do tempo, Savonarola começou a julgar-se um profeta no sentido de um recebedor de revelações diretas de Deus. Em seus últimos anos, ele profetizou de forma incontrolável, acreditava que tinha visões e demonstrou um comportamento mais característico do fanatismo religioso. Irmãos, Jerônimo Savonarola comprou a ideia de que ele era realmente um profeta. Para os irmãos terem uma noção, nessa época, Jerônimo Savonarola começou a gastar mais tempo profetizando, criando predições futurísticas do que expondo as escrituras, falando sobre arrependimento, inclusive. Então, ele gastava a tônica do sermão dele que começa no determinado momento da vida dele a se tornar mais parecida com o que nós vivemos em algumas igrejas neopentecostais nos dias de hoje, de pessoas irem até ele e procurarem ele para receber ali uma profecia. Isso acontecia muito na época com relação a Jerônimo. Então, a sua fixação, ele tinha uma fixação muito grande pelo livro de Apocalipse, bem como as suas predições constantes fizeram seus ouvintes a vislumbrar inferências proféticas, algo que é na contramão da suficiência tanto do próprio livro como da própria palavra de Deus. Então, o que nós vemos é Savonarola descontrolado nesse sentido. As pessoas passam a falar esse é o nosso profeta e ele compra a ideia de ser realmente o profeta, se deixa levar pelos elogios das pessoas e assume para si essa imagem de profeta. É interessante, né? Tem um caso engraçado de John Boyan que escreveu O Peregrino. Ele pregando o seu sermão, aí ele termina, ele desce do púlpito e chega uma senhora e elogia ele, rasga elogios a John Boyan. E aí ele diz o seguinte, olha, o diabo falou isso para mim antes do ter sido do púlpito. Ele foi grosso, foi, mas nós temos um aprendizado com essa frase dele, ainda que permeada de grosseria, de que se nos deixarmos levarmos pelos elogios, pelas que as pessoas falam, até positivamente da gente, comprarmos essa imagem acima do que realmente somos, nós vamos incorrer no erro e foi o que aconteceu com Jerônimo. Se deixou levar por uma vaidade de ser um profeta, preditor do futuro, que recebia revelações específicas de Deus, certo? Mas, aquilo que ele acertava, era realmente, eu tenho certeza que surgiu essa dúvida, mas ele, ele falou que Lorenzo iria morrer, que a França iria invadir Itália, essas coisas aconteceram. Então, não foi Deus que falou para ele? Ou foram palpites assertivos? Surge a dúvida. Então, levando em consideração os erros nas suas profecias, a forma mais sensata de avaliarmos é, mas que erros foram esses? Haviam vários, uma pessoa que profetiza descontroladamente acaba errando muito também. Era uma coisa assim, eu espalho um monte de palpites, um monte de chutes com base nas minhas análises, que acertar é Deus, que eu não acertar eu me enganei. Ele profetizou nessa época que em 1492, o Papa da época, é Inocêncio, se não me engano Inocêncio VIII, Lorenzo, o Magnífico, e o rei, só um minutinho, um dos reis da época também morreriam, o rei de Nápoles, o rei de Nápoles morreria, todos morreriam no mesmo ano, essa era a profecia de Jerônimo. Ele profetizou e aí morre o Papa, a moral dele cresce, morre Lorenzo, a moral dele cresce ainda mais, esse é o profeta, mas não morre o rei de Nápoles, o rei de Nápoles sobrevive, morre anos depois. Irmãos, essas falhas, esses erros nas profecias de Savonarola, se ele vivesse no período de Moisés era o suficiente para ser apedrejado. Deuteronômio 18 é um texto que vai mostrar que se a profecia daquele profeta for feita e aquilo não se cumprir é um falso profeta e a pena para um falso profeta era ser apedrejado. Então, essa ideia que nós temos às vezes olhando algumas pessoas até nos dias de hoje ditos profetas, acertando algumas coisas, mas errando outras, já deveria ser o suficiente para identificarmos ali um falso profeta, porque se o que Deus falou, o que Deus fala tem de se cumprir. Então, a forma mais sensata de avaliar nos seus receitos é que Savonarola tinha um poder de análise acima da média e uma aguçada conscientização do mal. Ou seja, ele conseguia ver com maior clareza do que outras pessoas aquilo que era inevitável. Ele tinha uma boa consciência política e uma aguçada leitura dos acontecimentos de sua época. Portanto, conseguia deduzir com exatidão efeitos de muitas das ações dos líderes do seu tempo. essa característica não é reservada a cristãos apenas, irmãos. Há muitos cientistas políticos, especuladores de bolsa de valores que têm esse senso de especulação, de palpite, de observação de causa e efeito muito aguçado. Eles conseguem perceber consequências que se decorrerão daquelas causas. Se essas pessoas que não creem em Deus, são ateus, vamos dizer assim, falassem eu sou um profeta, talvez alguns acreditassem, falassem realmente você é profeta, você sugeriu que aquela ação iria subir e subiu. Caramba, você falou que aquela ia cair e caiu. Mas até estes homens que são especialistas em análises são sujeitos ao erro. Por quê? Porque isso não é revelação vinda direto de Deus. O ponto é que para um cristão, no caso de Jerônimo Salvo Narola, que ouve das pessoas, olha, você parece muito com Elias, hein? Você prevê, diz que a coisa acontece e realmente acontece. Para ele comprar a ideia de que ele realmente é um Elias, que ele realmente está recebendo aquilo de Deus, talvez por uma intuição forte, é dois palitos. E foi o que aconteceu com ele, foi um dos erros, uma das controvérsias da vida de Jerônimo, ele ter comprado a ideia de que ele era um profeta, de ter confundido até um dom, acredito que isso é um dom de Deus mesmo, a pessoa ter uma visão bem aguçada da realidade, conseguir perceber as consequências daquelas causas, um dom de Deus, mas não uma revelação direta, a voz de Deus vindo como nós víamos no Antigo Testamento pelos profetas. Irmãos, comprar essa ideia é negar a suficiência das Escrituras. É negar a suficiência das Escrituras. E aí surge a questão, com base no que vimos de Jerônimo até agora. a pergunta é, foi um reformador? Eu trago para os irmãos então o seguinte, a seguinte proposta de resposta. Ele foi um reformador no sentido de que ele batalhou por pureza moral e lutou contra os males sociais de seu tempo. Com relação à igreja, ele conclamava a uma mudança de costumes e práticas, o que realmente para a época era um grande avanço. Ter alguém que confrontava de fato as contradições de conduta das pessoas, as incongruências com relação à postura das pessoas que se diziam cristãs, seguidores de Cristo. Ele não fazia distinção entre pobre e rico nesse sentido. Então nesse sentido de querer tirar essa deforma gigantesca que existia na igreja, podemos falar nesse sentido que ele foi um reformador. No sentido político e legal, assim como Calvino também, quando chegamos na aula de Calvino veremos isso, ele foi um reformador, pois teve o papel principal lá no estabelecimento de uma nova forma de governo na cidade de Florença, consideravelmente distinta. Consideravelmente distinta. Então nesse sentido também temos ali um reformador, porque quando pegamos alguns homens que atuaram na reforma protestante, percebemos que eles não limitavam apenas a questão teológica, eles até transcendiam a questão teológica, aplicavam aquela teologia a uma sociologia, a uma política, o Jerônimo faz isso. Ele atua politicamente ali em Florença. Ele quer criar leis com base na moral cristã. Então nesse sentido, legal, um reformador. Sabanola, entretanto, não pode ser considerado um pré-reformador ou mesmo um reformador eclesiástico no sentido em que o termo tem sido aplicado a Huss, vimos a aula de Huss já, Lutero ou Calvino, pois no estrito senso da palavra um reformador deveria ter contribuído de alguma maneira para o estabelecimento das doutrinas bíblicas, ponto muito importante para que a pessoa seja um reformador nesse sentido em que foi Calvino e Lutero e ter tido parte ativa na remoção dos entulhos das tradições humanas que soterraram as verdades da palavra de Deus. A igreja católica é uma igreja até hoje permeada de tradições, de doutrinas que divergem da palavra de Deus, que se você procurar nas escrituras você não encontra a base. Ele não atacou isso. Nós não temos textos dele criticando transubstanciação, nós não temos textos dele fazendo uma análise realmente do papado, do porquê o papado, o ofício do papado, não aquele papa, não aquele indivíduo que está lá, mas o ofício do papado é um ofício antibíblico e por aí afora vai. Por aí afora vai. Muitas outras doutrinas não foram tocadas por ele. Certo? Então nesse sentido nós não podemos colocar numa equivalência de Jerônimo com Calvino. Resposta? Resposta? Se alguém respondesse sim ou respondesse não, os dois estariam certos. Eu diria que os dois acertaram. É um sim e um não. Então ele acaba sendo um reformador no sentido político, no sentido de uma atuação de confronto àquela imoralidade que existia muito forte no seu tempo, mas em contrapartida ele não toca em doutrinas. Você não encontra nada, nenhuma teologia ali feita, uma apologética, bem construída para atacar ali dogmas da Igreja Católica. Você não encontra isso nos escritos de Jerônimo. Certo? E aí eu chego nos pontos, concluo nos pontos positivos e negativos, mas começo com os positivos. Como ponto positivo temos aqui, ele demonstrou muita coragem em confrontar os pecados das autoridades políticas e religiosas de sua época. Como eu disse, uma característica de todo pré e de todo reformador era que eles tinham coragem. porque embora eu disse para os irmãos que a Igreja Católica estava perdendo sua influência política, ela ainda tinha poder para mandar alguém para a fogueira. E eu quero só voltar aqui porque eu esqueci de mostrar para os irmãos, explicar para os irmãos, essa foto aqui é a foto da fogueira que queimou Jerônimo Savonarola. Ali no meio é o Jerônimo sendo queimado e as pessoas assistindo. Normal. Era um costume na época esse tipo de execução pública. E ele teve coragem para resistir àquilo, para negar, voltar atrás e continuar firme nas suas críticas à Igreja. Certo? Um outro ponto positivo é que ele trabalhou para uma reforma política em Florença, ali serçada nos valores morais bíblicos. Isso é um ponto também muito importante porque é o que os cristãos hoje que exercem influência política, que estão na política deveriam valorizar mais. Pensar se determinadas leis glorificarão a Deus, estão de acordo com os princípios bíblicos e morais. Por isso, cristão na política é algo positivo desde que ele tenha isso em mente. Que ele é um servo de Deus ali, que ele precisa influenciar ali com a moral cristã, com a teologia bíblica. Esse é um ponto aí. Não pode ter uma vida dicotômica em que ele tem um domingo que ele pensa nas coisas de Deus e um restante de semana em que ele vive de acordo com as normas desse mundo. Certo? Bom, um outro ponto positivo é que mesmo sobre forte tortura não se sujeitou ao poder do Papa nem recuou em suas críticas às incoerências da igreja. Ele podia e talvez acontecesse de ficar por isso mesmo, dele não ser morto. Ah, o cara tem influência política, tem ainda seguidores, não vamos queimá-lo. Poderia acontecer isso se ele voltasse atrás. Mas não. Ele, como muitos mártires, os apóstolos no futuro, inclusive, tiveram a mesma postura de não recuarem, de se manterem firmes mesmo diante da ameaça da morte, ele fez isso. Ele foi um reformador político, aí é os pontos negativos, ele foi um reformador político e moral, mas suas restrições às suas reformas legislativas não sobreviveram à sua própria existência, nem os seus chamados a uma moralidade de vida foram eficientes, pois não contemplavam a regeneração. Olha que interessante, que triste, esse reformador político que angariou muitos seguidores, inclusive, que apoiavam ele, que executavam ali as suas leis baseadas nos valores bíblicos, inclusive, ele tem tudo isso perdido, não sobrevive, os seus seguidores, inclusive, são aqueles que depois, mais tarde, se voltam contra ele e participam da sua execução. Então, toda essa mudança que ele fez, ela foi uma mudança superficial, porque só focava em mudança de conduta, é não faz isso, faz assim, não tocava no cerne do problema, que era um coração não regenerado. então a falta de ênfase na doutrina da regeneração do novo nascimento foi o que complicou o ministério de Jerônimo, foi o que a gente olha para Jerônimo e se entristece, fala que desperdício, como poderia ter mudado a tônica do seu discurso, dos seus sermões, um homem que conseguia ter tanta atenção das pessoas nessa época, conseguia prender tanto a atenção das pessoas. Então, esse ponto é importante, irmãos, porque não adianta só a gente criticar determinadas práticas, ignorando o que causa isso, que é um coração não regenerado, um coração que não nasceu de novo, um coração de pedra. Outro ponto negativo é que ele prendeu-se à prática de certos sacramentos da igreja, por exemplo, a absolvição sacerdotal de pecados. Irmãos, provavelmente, se questionaram, caramba, mas um pré-reformador, extrema unção, que coisa estranha, é, estranho mesmo, ele não, como disse, não fez críticas pesadas a dogmas da igreja católica. A igreja católica, com seus muitos sacramentos, tinha ali muito material para ele construir em crítica, mas não foi a ênfase dele, isso não aconteceu, e não demonstrou preocupação com a pureza doutrinária da igreja, algo relacionado aos sófios anteriores, concentrou suas críticas à conduta dos sacerdotes da sua época. Como eu disse, ele criticava o Papa, não o papado, por assim dizer. não tocava na instituição do papado, tocava sempre nos papas, e tinha motivo. Eu falei do Alexandre VI, que é considerado um dos piores papas, um dos mais maldosos da sua época, por quê? Porque, acho que os irmãos já viram algum filme assim, de idade média, em que a prática do envenenamento era muito comum, e esse papa, aliás, usou e abusou dessas práticas de envenenar os seus opositores. Muitos que se opunham a ele, eram envenenados. Outra prática comum da época, que os irmãos talvez estejam ouvindo pela primeira vez, chama simonia. Era ali um tipo de acordo em que o Papa vendia cargos eclesiásticos. Então, isso acontecia com muita frequência durante esse papado. Então, era fácil para Jerônimo olhar para aquilo e falar que está errado. Até pessoas de fora da igreja que não eram, que não ocupavam o cargo de padre, não tinha tanta instrução, conseguiam perceber que tinha alguma coisa errada quando viam certas ações como essas. Sabiam disso, certo? Então, esse ponto de não criticar certas doutrinas, de desprezar doutrinas, foi um ponto negativo e é um ponto que nós não podemos incorrer nos dias de hoje também. É muito comum algumas pessoas, e eu falo isso porque eu já vivi nesse contexto de igreja neopentecostal, então é muito comum ouvir que a letra mata, mas é o espírito que vivifica, como se o estudo doutrinário fosse, eles utilizam esse texto como se o estudo doutrinário fosse algo pejorativo, fosse algo que te tornaria bitolado, te faria ser um fanático religioso. Então, eles associam estudar doutrina, discutir doutrinas com algo negativo. Mas, meus irmãos, não tem como ter uma conduta correta se não conhecermos a palavra de Deus, doutrina nada mais é do que o estudo da palavra de Deus. Sentarmos e discutirmos o que esse texto quer dizer, o que Deus está querendo dizer para nós, qual é a vontade de Deus para a nossa vida, nada mais é do que isso. Então, basicamente é isso que eu quis trazer para os irmãos hoje sobre a vida de Savonarola, e abro para todos perguntarem ou fazerem uma observação. Melhor com o microfone, pastor? Microfone? Sem microfone. Ó, muito bacana a pergunta dela, e o ponto é, em meio a esses erros que foram apresentados aqui, qual a relevância, então, de um estudo de Jerônimo Savonarola? A pergunta é muito interessante. Primeiro, eu quero dizer uma coisa, todos os pré-reformadores que nós abordamos anteriormente, também tiveram pontos, até Agostinho, que não foi um pré-reformador, mas foi uma figura importante para a história da igreja, teve pontos negativos na sua teologia. não tinha uma fé tão madura doutrinariamente, falando, certo? Jerônimo Savonarola não foi diferente nesse sentido, mas então, por que a relevância dele? Foi um disruptor do seu tempo. Nós estamos falando de um tempo em que poucos se levantavam publicamente e se opunham à igreja católica que naquela época dominava. Então, você tem manifestações de, esse é um período da pré-reforma, lembre-se disso, não existe ainda Lutero, gente. Lutero não aparece, então a ideia de igreja protestante que hoje nós fazemos parte, ela ainda não existe, certo? Então, o que nós temos antes disso? Nós temos Jerônimo Savonarola, nós temos Hus, nós temos esses homens que antes de Lutero, vamos dizer, prepararam o caminho para que a reforma acontecesse. Foram precursores de algo maior que chamaríamos posteriormente de reforma protestante. Enquanto aqui era algo mais pontual, a Florença, Lutero conseguiu algo a mais, que foi algo global, em âmbito, realmente, toda a Europa e depois se espalhou. Então, a importância de estudarmos isso é para entendermos o que veio antes de Lutero. Ah, a reforma protestante aconteceu com Lutero? Ah, então é em Lutero que acontece isso? Antes de Lutero não existiam manifestações contrárias à igreja, à igreja, realmente tinha toda uma hegemonia? Não. Existiam homens como, por exemplo, Savonarola, que já demonstravam oposição àquela tirania da época. Ficou claro, Amor? E não tem que pedir desculpa não pela pergunta. Mais alguma pergunta? Pergunta foi boa. Algum posicionamento, algum comentário? Fique à vontade também, o irmão ali. Isso é um fenômeno interessante, o que o irmão acabou de dizer, de alguns evangélicos indo para a igreja católica, voltando para a igreja católica. A maioria dos evangélicos, boa parte, por assim dizer, já foram católicos. Então, o natural, o que vemos com mais frequência são católicos saindo da igreja católica e indo para a igreja evangélica. Mas, eventualmente, acontece também de evangélicos irem para a igreja católica. É um fenômeno que ainda precisa ser melhor estudado, melhor discutido, mas uma das teorias que eu já li a respeito é o que tem acontecido com algumas igrejas evangélicas, de cultos tão absurdos que as pessoas acabam enxergando mais ordem em igrejas católicas do que em templos que se dizem evangélicos. Então, ali elas veem tanta corrupção, tanta coisa errada, que elas pensam, talvez tenha mais ordem aqui do que ali. É uma das teorias, mas eu não digo que seja essa a causa última. Então, eu acho que é isso mesmo. Nós tivemos aqui no Brasil durante décadas a conversão de católicos ao protestantismo. Isso preocupou muito as autoridades católicas. A renovação carismática, inclusive, ela é muito, digamos, suportada pelos ramos tradicionais da igreja católica porque é uma forma de tentar fazer ali uma concorrência ao pentecostalismo. Então, durante décadas, muitos católicos converteram-se de fato a uma religião verdadeira, a um seguir a Cristo vindo para o protestantismo. Hoje, como você demonstrou, algumas igrejas chamadas evangélicas que têm práticas tão bizarras, tão estranhas que isso faz com que católicos encontrem mais seriedade numa missa ou alguns ditos evangélicos encontrem mais seriedade numa missa e retornem. Agora, eu não chamaria isso de um movimento porque o movimento dá uma ideia de algo muito maciço. Eu diria o seguinte, nós passamos décadas recebendo católicos que vieram para a fé protestante e isso foi um movimento assim, bem natural. Agora, quando um dito evangélico vai para o catolicismo, eles exploram isso com tanta publicidade, tanta publicidade, que dá até a impressão de que é um movimento. porque é uma coisa incomum um evangélico voltar a ser romanista. Então, quando isso acontece, eles dão toda a publicidade do mundo. Mas eu não diria que é assim um movimento tão grande quanto o outro caminho, o caminho de, de fato, romanistas convertendo-se e encontrando o caminho de Cristo. Eu acho que é mais uma questão de projeção de publicidade mesmo está acontecendo, mas não é tão grande se deve muito à projeção da publicidade. Aqui no Brasil, o fenômeno ocorre porque as igrejas neopentecostais têm produzido cultos bizarros e têm saído da palavra de Deus. Nos Estados Unidos, ocorre por conta do liberalismo teológico. Então, você tem uma crescente de liberalismo teológico, especialmente na PCUSA, que é a denominação maior nos Estados Unidos. E o que que o liberalismo teológico faz? Primeiro, desacredita a Bíblia. Não há mais milagres. Por consequência, não existe inferno. Por consequência, eu não preciso evangelizar. Então, quando se fala de presbiterianos retornando ao catolicismo, eu diria que nem crentes mais eles são. Eles perderam a fé. Eles estão numa denominação que perde milhões de membros por ano, que é a PCUSA, que virou liberal, que está, inclusive, ordenando homossexuais como pastores, não são mais crentes. Então, esses ditos pastores que voltam não são mais crentes. E eles estão voltando porque no liberalismo eles já não têm mais, digamos, nenhuma fama, nenhuma projeção. Agora, quando eles se declaram católicos e vão para o catolicismo, eles são entrevistados, os seus nomes ficam famosos, porque é uma coisa surpreendente. Como é que um pastor se converte a catolicismo? Eu diria não é mais pastor, não é mais crente, não é mais irmão nosso. Eles estão buscando projeção e fama, mas deixaram de ser irmãos do fato e é como diz a palavra, o cão voltou ao vômito. Eles estão renegando tudo aquilo que eles aprenderam para voltar para o erro, para a idolatria. Então, lá nos Estados Unidos é isso, é o liberalismo teológico que faz com que as pessoas deixem de ser crentes e aí, voltando para o catolicismo, os pastores vão ter uma projeção, eles vão atraídos pela fama, é isso que ocorre lá. Mais alguma contribuição, irmãos? Sem assim, vamos encerrar com uma oração. Santo Deus, amado Pai, somos gratos por essa aula, por esse estudo que o Senhor nos conduziu hoje. pedimos que os ensinamentos de hoje tirados por meio de Jerônimo Salvador sirva para nós como um meio de nos aproximarmos mais de Ti, da Tua Palavra, da suficiência da Tua Palavra para as nossas vidas e vivemos dessa forma, Senhor. É o nosso pedido ao Senhor em nome de Jesus. Amém.